Música Morei, me convidou para dançar no short Deixou o meu cabelo e chegueu meu Agora fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E vou nos braços desse moreno Que eu corronzinho até o dia clarear Foi, 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 foi Que tentei seu olhar Moreno chega mais pra cá Meu dedo vem me chamegar Fazer de bananciar o golpe inteiro Faz meu coração bater E se assim vou me apaixonar Moreno me convidou Pra dançar no chote Jogar cabelo, cheirar minha cangote Fez meu golpe inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele acolheu junto ao peito E foram os braços desse morrer E eu fosei até de aclarear E eu tentei com o teu olhar Moreno se é mais pra cá Meu dedo vem me chamegar Oi, 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 oi Tão jeito de bananciar o golpe inteiro Faz meu coração bater E gênero assim Minha mão vai congelar Tá friozinho, tá? Oi, 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 oi E oi, 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 oi Tão jeito de bananciar o golpe inteiro Faz meu coração bater E gênero assim Vou me apaixonar E oi, 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 oi E oi, 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 oi Legenda por Sônia Ruberti